A outorga da Ordem Estadual Mérito Renascença do Piauí é a solenidade oficial de reconhecimento de contribuição que dezenas de piauienses concedem ao progresso do Estado. E a entrega das comendas foi realizada em Parnaíba no auditório da Associação Comercial, que fica localizado no Porto das Barcas. Autoridades do Poder Executivo e Legislativo Estadual e Municipal se fizeram presentes na cerimônia. De um lado, a gente comemora essa vitória de 194 anos atrás. Pedimos a Deus, oramos também por aqueles homens e mulheres que ali colocaram em risco a sua própria vida. Outros que já contribuíram com o desenvolvimento do Piauí. E é claro, fazendo essa homenagem e o compromisso de seguir em frente trabalhando muito por Parnaíba e por toda essa região. Toda essa história desse Estado começa em Parnaíba. Essa bandeira, a bandeira da independência, a bandeira da dignidade, a bandeira da esperança, a bandeira de um novo momento que Parnaíba sempre impõe, que Parnaíba sempre ergue. Esta bandeira do Piauí, esse Piauí independente, esse Piauí desenvolvido, que Parnaíba pôde assim proclamar e que vem trabalhando para que a cada dia ele seja cada vez mais independente, desenvolvido, um Estado progressista. Os títulos entregues aos homenageados foram no grau cavaleiro, oficial e comendador. Representantes de vários segmentos da sociedade foram homenageados com a entrega do mérito renascença, pelas mãos do governador do Estado, Wellington Dias. Um deles foi o presidente da União Espírita de Parnaíba, Samuel Aguiar. Um sentimento de alegria, mas também um sentimento de respeito às autoridades do Estado que instituem uma honraria como essa. Particularmente me sinto imerecido, muito embora reconheçamos um esforço em prol de um trabalho. Mas é um trabalho consciencial, não é um trabalho que almeja títulos, posições, disputas de nenhuma natureza. Ainda assim, aceito com muita alegria o convite, posto que hoje o meu nome aqui é anunciado como presidente da União Municipal Espírita e venho aqui como representante do Espiritismo, da Doutrina Espírita, enfatizando com isso que a Doutrina Espírita vem se posicionando na cidade como um instrumento de promoção do bem e da paz. Outra homenageada foi a professora doutora Rosineide Candeia, que é atualmente diretora do Polo da Universidade Estadual do Piauí, em Parnaíba. O reconhecimento pelo nosso trabalho, isso só nos deixa bastante gratificados por tudo que nós fizemos e por tudo que nós ainda podemos fazer. Então eu acho que essa premiação, essa honraria é uma coisa que realmente fica marcado na história da nossa vida mesmo, tanto pessoal como profissional. E a solenidade esteve seguimento na manhã de ontem com a realização do desfile cívico-militar em homenagem aos heróis de 19 de outubro de 1822. Várias autoridades foram até a Praça da Graça para prestigiar o momento. Aqui eles leram o manifesto que representou a adesão do Piauí à independência do Brasil. Que a partir daí vieram os outros momentos importantes, com a consolidação do governo Laiueiras, esse enfrentamento em Piracuruca, o enfrentamento da tropa do Fidié lá na margem do Rio Genipapo, em Campo Maior. Ou seja, a partir daqui nós tivemos uma decisão que consolidou toda essa região para o Brasil. E o encerramento das comemorações aconteceu na Igreja Mãe da Divina Graça, a Catedral, com uma missa de ação de graças. A Catedral, com uma missa de graça.